Já está quase tudo pronto para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. E o presidente em exercício, Michel Temer, conheceu hoje as instalações do Parque Olímpico. Durante a visita, o presidente garantiu apoio financeiro ao evento, que deve ser visto por mais de 5 bilhões de pessoas em todo o mundo. O Parque Olímpico da Barra da Tijuca é considerado o coração dos Jogos do Rio de Janeiro. Nove grandes arenas foram construídas em um espaço de mais de 1 milhão de metros quadrados. No parque serão disputadas 26 modalidades olímpicas e paralímpicas. O presidente interino, Michel Temer, visitou o local nesta terça-feira, na primeira agenda fora de Brasília desde que assumiu o governo. Autoridades estaduais e municipais envolvidas na organização dos Jogos também acompanharam a visita, além de ministros de Estado. Assim que chegou ao Parque Olímpico, Michel Temer se reuniu com o presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Barr, para saber sobre detalhes da cerimônia de abertura, que deve ser assistida por 5 bilhões de pessoas em todo o mundo. Mais de 40% dos investimentos aqui no Parque Olímpico da Barra da Tijuca vieram do setor público. O governo federal investiu mais de 900 milhões de reais na construção e manutenção de arenas esportivas, como esse, o Estádio Aquático, que vai receber as disputas da natação. O Estádio Aquático se destaca por ter a piscina mais próxima das arquibancadas da história dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, o que aumenta a importância da torcida durante as provas. Foram investidos cerca de 225 milhões de reais na construção. O Complexo das Arenas Cariocas 1, 2 e 3, que vão receber disputas de lutas, basquete e levantamento de peso, também recebeu a visita do presidente interino e ministros. Na Arena do Futuro, que vai receber os Jogos do Handball, Michel Temer fez uma reunião de avaliação com ministros de Estado envolvidos na organização do evento. Eu adorei a reunião. O presidente foi magnífico. Ele adorou a cerimônia de abertura, não posso contar nada, mas pelo menos fica essa mensagem e a reunião que ele fez reconhecendo todas as ações, a importância do que está sendo feito e o seu apoio junto com os ministros. Foi importantíssimo ter eu vindo aqui, praticamente boa parte do ministério, para conhecer as obras e, sobre conhecer as obras, também evidenciar que nós vamos colaborar. Quando dizemos colaborar, não apenas com palavras, mas também nas necessidades de natureza financeira, também com essas necessidades. Nós fazemos isso com a absoluta convicção de que estamos produzindo um fato extraordinário para o Brasil e para o mundo. Michel Temer também destacou a importância dos Jogos na União do País. Não é de hoje que eu falo em pacificação do país e na unidade do país. O que não podemos mais ter é brasileiros disputando com brasileiros. Aliás, isso foge à tradição sentimental do nosso povo. Nosso povo sempre teve uma unidade muito grande. Eu acho que as Olimpíadas revelarão, precisamente, esta possibilidade de reunificação do pensamento nacional. E ainda nesta edição do Jornal NBR, nós teremos outras notícias sobre as Olimpíadas do Rio de Janeiro e também o do revezamento da Tocha Olímpica.